Oi gente, acabei de receber uma mensagem aqui no meu celular, o povo tá me chamando pra fazer 200km amanhã, domingo, um sol quente, eles querem chamar um monte de gente, o povo não tá acostumado a fazer longão, não faz nem 50km por semana, chega final de semana e quer fazer longão, quer andar com a gente, aí não dá conta, aí fica aquele pedal cansativo, estressante, então aí gente, se vocês não dão conta, se vocês não treinam durante a semana, por favor não se meta a fazer longão com quem já tá acostumado a pedalar, eu treino toda semana, um dia sim, um dia não, faço 50km, 70km, 80km, eu treino durante a semana, então se você não treina, não se atreva aí com quem treina no final de semana a querer fazer longão, por favor gente, não se meta, não vá atrapalhar nosso pedal, só isso que eu quero, é pedir demais? Se você não dá conta, se você não dá conta, não vá, simples assim. Concordo mil por cento com tudo que foi dito nesse vídeo, a minha única e mais importante pergunta é, quem é você que gravou essa mensagem? Por quê? O Rogerinho que mandou esse vídeo, eu assisti o vídeo inteiro com a impressão de que ela estava falando de uma forma meio irônica e de que não necessariamente ela pedala, só que no final do vídeo, se vocês prestarem atenção, e eu vou colocar o trechinho, quando ela acaba o vídeo, ela vai com a mão em direção ao celular ou à câmera, o que dá a impressão que ela estava sozinha e que realmente ela estava gravando uma mensagem para os possíveis amigos de pedal dela. Simples assim. Então seria muito legal que esse vídeo chegasse até ela, primeiro, para que nós soubéssemos o nome dela, se ela pedala ou se ela não pedala, mas independente de qualquer coisa, a mensagem é válida, é exatamente isso que acontece. Durante a semana todo mundo é gatinho e no final de semana todo mundo é tigrão. Eu espero que esse vídeo chegue até você e que a gente descubra qual é o seu nome, se você pedala, se você não pedala, qual foi os bastidores desse vídeo. É só isso, falando em bastidores, eu estou aqui me preparando para sair, vou mostrar um pouquinho o que eu estou fazendo e é isso. Mas o mais importante desse vídeo, quem é você? Tchau! Falando em bastidores, por que eu estou fazendo esse vídeo assim, meio de improviso? Resolvi atualizar o meu computador no meio da edição de um vídeo e está aqui pensando, pensando e não fica pronto nunca. Eu estou me preparando para sair, o que eu tenho aqui? Eu tenho pecinhas do Lego, do Matheus, garrafinha do Paul Patrol, brincadeira. Mas eu tenho aqui líquido, esse líquido de tubeless vai para essa bike, que é a primeira mountain bike da Clara, que é uma Vicine V-Works, que é supostamente, sei lá, para fazer alusão a S-Works, alguma coisa assim. E eu estou ressuscitando essa bike para andar com a Clara e essa fita, que eu já mostrei em um vídeo, a fita protetora de aro, ela vai para a Top Fuel, eu vou colocar na Top Fuel para a competição. Eu acredito que a fita, ela não vai interferir muito no comportamento da bicicleta, ela simplesmente vai aumentar a proteção. Isso porque também eu tenho comentado que eu tenho usado a calibragem do pneu cada vez mais baixa. E isso tem feito com que de vez em quando dê umas pancadas no aro, nunca aconteceu nada, foi sempre leve, o aro não está machucado, não aconteceu nada. Mas para evitar com que aconteça, a fita é justamente para isso. Supostamente, além de proteger, ela também ajuda um pouco na estabilidade, de alguma forma. Se eu tiver essa sensação de que ajuda na estabilidade, eu comento com vocês. E é isso, o vídeo de hoje foi só para isso. E também, eu espero que esse vídeo chegue até a mocinha ciclista ou não ciclista que gravou o vídeo com a melhor mensagem de 2019 para todo mundo. Principalmente no começo do ano, não faça mais do que você está preparado, por mais que você esteja empolgado. É melhor ter consciência e consistência. Tchau. Tchau.